Boa tarde, galera. Tudo tranquilo? Bora trabalhar. Vamos dar mais uma aula de biologia. Vamos aprender um bocadinho mais. Vamos agora continuar a nossa reprodução dos vegetais. A aula passada, falamos sobre as briotas, a presença lá de algumas características do organismo mais simples do reino plantar, e no caso das briotas. Vejamos agora as peridotas. Vamos analisar o que houve de evolução, o que melhorou, vamos dizer assim, o seu ciclo reprodutivo, para que a gente possa fazer uma diferença e analisar o que houve de evolução. Para isso, eu vou duplicar minha tela, para que vocês tenham acesso a um resuminho que eu passei para vocês. Vamos falar sobre as peridotas, que na verdade a gente já entende como um organismo um pouco mais evoluído, um organismo que agora apresenta o que a gente chama de vasos condutores. Vasos condutores de seiva, ou também chamado vasos libero-lenhosos. Esses vasos, ou esses vasos condutores, podem ser divididos em dois grandes tipos. O primeiro dele é o chilema. Repara que eu pus três imagens aqui, para que você possa analisar essa situação. Eu tenho lá o meu chilema. Esse chilema, ele passa pela parte interna do caule. Repara que ele está no centro do caule. E ele é responsável pela absorção do que a gente chama de seiva bruta, que nada mais é do que água e sais minerais. Essa água vai ser levada por esse vaso libero-lenhoso, ou por esses vasos condutores, até a folha. Para que na folha ocorra o processo que a gente conhece muito bem, denominado fotossíntese. Para que ocorra a fotossíntese, um dos quatro princípios ou necessidades se refere à presença da água. Ocorreu a fotossíntese, a planta, sabemos, ela tem a sua transpiração, ela elimina água, e essa água excedente, que não foi eliminada e que não foi utilizada pelo processo de fotossíntese. Ela vai retornar ao substrato. No caso, ela vai retornar aonde o organismo está inserido, no solo, no vaso, enfim. Só que aí, o que acontece? Essa liberação dessa água acontece por outro vaso libero-lenhoso chamado de phloema. Onde o phloema, representado por essa seta vermelhinha, ela vai levar consigo a sua seiva. Agora não é mais seiva bruta. Agora ela é uma seiva trabalhada, uma seiva modificada, o que a gente chama, então, de seiva elaborada. Nessa seiva elaborada, ela desce pela extremidade, obviamente, desse vegetal, dessa epiderme, dessa vegetal, desse vegetal chegando aí ao solo. Aqui uma outra estrutura, os vasos condutores, chilema levando água às folhas e o phloema encaminhando o excedente dessa água para o solo. Aqui eu tenho a mesma constituição. Repare que nesse desenho, essa esquematização não está das melhores possíveis, porque a gente sabe que o chilema, ele corre pelo centro do caule. Aqui ele está bem na extremidade. Na verdade, a denominação não seria bem essa. Mas, enfim, dá para elucidar aqui que o chilema leva a água até as folhas para que o processo de fotossíntese e o phloema, então, leve essa água para baixo, esse excedente para o solo. Sendo assim, então, a gente pode representar que esses caras são organismos que são os primeiros, chamados traqueotas. Lembra? Traqueia, um cano, um prolongamento. No nosso caso, um prolongamento onde passam os gases, tanto o gás oxigênio, como aí gás carbônico, dentre outros gases, nitrogênio e outros gases. No caso das plantas, no caso das peridotas, eu tenho a presença da seiva de um líquido que vai passar por esse excedente. Eu tenho aqui como representante as samombaias, as avencas, os chachins e as chamadas cavalinhas. Como eu mencionei, elas já são traqueótas. Apresentam agora uma região, uma estrutura rígida que vai impregnar e promover a sua sustentação. Esses organismos ainda, infelizmente, dependem da água para a sua reprodução. E a presença dos vasos condutores, que obviamente possibilitou o aumento e o tamanho maior desse organismo, mesmo porque com esses vasos condutores eu consigo levar alimento, consigo levar água e eliminar os excedentes de uma forma mais simples. São os primeiros organismos que possuem o que a gente chama de raiz, caule e folhas verdadeiros. Se você fizer uma comparação com o anterior, o ciclo reprodutivo das briotas que nós tínhamos, eles não tinham raiz, nem caule, nem folha. Eles tinham estruturas falsas, que eu chamava de risoide, de cauloide e de filoide. Esses agora, pela presença dos vasos condutores, aí sim eu posso chamar de raiz, caule e folha, obviamente, verdadeiras. O caule de algumas peridotas, elas crescem na horizontal, o que a gente vai chamar isso de risoma, né? Um tipo de caule, de caule, não, perdão, é um tipo de, é caule mesmo, é um tipo de caule subterrâneo, ele fica inserido aí dentro do solo e por aí afora, tá? Bom, mediante a classificação, eles podem ser classificados aí em dois grandes filos, o que a gente chama de pteridota ou pterota, que na verdade seria as pteridotas, propriamente ditos, né? Aqui eu tenho os representantes, seriam as samambaias e as avencas, tá? São organismos, obviamente, característicos de uma região com idade, uma região tropical, tá? O caule das samambaias, aí sim, subterrâneo, que a gente menciona lá como risoide, risoma. Isso aqui acontece também com a bananeira, tá? Você faz uma plantação de uma bananeira, o caule não é só um caule externo, ele é um caule interno, porque ele vai elevando o seu caule subterrâneo aí para outras regiões, tá? As samambaias, seu organismo tem uma base, num tronco ereto e, obviamente, as suas raízes absorvem aí tudo que ela necessita, sais minerais e por aí afora, tá? Os esporanjos, presta atenção nessa palavra, nós vamos falar do ciclo reprodutivo desse cara daqui a pouquinho e vai aparecer esse esporanjo. Esse esporanjo é uma região onde ele guarda, armazena o soro. Esse soro nada mais é do que os gametas. Então, se a gente parar para pensar numa samambaia, você virando a folha da samambaia ao contrário, você vai ter essas estruturas, esses pontinhos. Esses pontinhos são os esporanjos. Esses pontinhos, também chamados de soro, armazenam, obviamente, os esporos. A gente viu que esse cara ainda se reproduz por esporos, ainda não tem células sexuais. Coloquei duas imagens aqui para que a gente possa dar uma analisada, tá? Essa trama é conhecida popularmente, aí eu tenho uns outros organismos, seria o chaxim, né? Que, obviamente, era utilizado para plantas ornamentais, mas hoje, obviamente, isso não é mais utilizado, porque, obviamente, esse organismo, ele é eliminado, ele é cortado e ele veio aí a mônica, né? O uso irracional desse recurso provocou aí, obviamente, a extinção desse cara, tá? Aqui tá alguns exemplos desse grupo, a samambaia, mas aqui eu tenho uma avenca lindona de Jesus, para que você possa, obviamente, analisar, tá? Aqui seria outro tipo de classificação, outro filo, o que a gente chama de licopodifita, licopodifita, tá? Que agrupa aí o gênero que a gente chama de licopodium e de silagenela, silagenela. Nesses organismos aparecem alguns que têm propriedades medicinais, tá? Essas espécies, tá? Apresentam aí, estão inseridos em regiões árticas, até em regiões tropicais. E do gênero silagenela, eles são mais comuns nas regiões, obviamente, tropicais, no calor, tá? Principalmente em desertos e na cativa. Nesses locais, os indivíduos permanecem em estado latente, se reproduzem, aumentando a umidade em épocas da chuva. A gente sabe que esse cara não tem células sexuais, do que ele ainda é dependente da água aí para a sua reprodução, tá? O esporântico dessas plantas desse filo ficam reunidas nos estróberos, o que dá essa impressão. Se a gente analisar de forma crua, parece bem aí, né? Uma briófita mais desenvolvida, vamos dizer assim, tá? Faz parte aí desse aí, tá? A reprodução, novamente dois tipos, a reprodução assexuada, o que fragmentos brotos desse cara são liberados e caem no substrato e tendo condições favoráveis mas vai dar origem a outros organismos, tá? Numa reprodução assexuada, vamos pensar direitinho, prestar atenção, para que a gente consiga entender. Primeiro a gente vai fazer uma análise na parte teórica e depois nós vamos para os esquemas que aí finaliza e consolida, né? Todo esse entendimento. Vamos lá. O principal equipe de reprodução é assexuada, obviamente, com alternância de gerações. O que significa isso? Ora ela é esporópto, ora ela é gametópto. Nas pteridotas, o gametópto é a fase não duradoura, é a fase reprodutora. Esse organismo não estando numa fase reprodutora, ela some. Diferente, obviamente, do que a gente chama de esporópto, que aí sim vai ser a fase duradoura, o que vai percorrer esse organismo no seu ciclo de vida. Lembrando que se a gente fizer uma comparação com relação às bríocas, é o contrário. Então aqui, a fase duradoura é o esporópto, a fase reprodutora é o gametópto. Só aparece na fase da reprodução. Muito bem. Nos estróbulos, os esporângios podem ficar reunidos em estruturas especiais, chamada de soros. No caso, a samambaia apresenta aquela estrutura abaixo da folha, o que a gente mencionou já na parte superior, referente aí ao local onde está guardado e inserido todos os esporos, tá? Nessa região, chamada de soro. Cada soro corresponde a vários esporângios inseridos no interior da folha, no final da folha. Na fase inferior da folha, férteis localizam-se os esporângios. Os esporângios são pequenas bolsas, no interior das quais são encontradas as células-mãe e os esporos. E por meiose, gente, tudo que é reprodutivo é meiose. E por meiose, produz os esporos que são N. É claro que ele tem que ser N, é claro que tem que ser haplóide, porque ele vai encontrar o masculino com o feminino, o outro N com o outro N, para formar o organismo, até então diplóide, o que a gente chama de 2N, tá? O esporângio possui na epiderme um espaçamento formado por uma camada de células que a envolve, deixando um pedaço da epiderme sem proteção. Ele fica no soro e esse soro ele fica com uma camada, vamos dizer assim, mais fina, sem proteção. Quando o esporângio perde água, torna-se ressecado. Abre-se essa estrutura, por justamente a ausência da água está ressecado e aí rompe-se, rompe essa estrutura, ocorre uma abertura e esses esporos são eliminados. Claro, caindo em ambiente favorável. Eu tô dizendo num solo adubado, num solo fértil, num solo com matéria orgânica. Se esse esporo cair num piso, num concreto, nada vai acontecer. Então, se ele cair num local favorável, ele vai germinar e ele vai dar origem ao prótalo, que agora sim é a parte do gametófilo. Agora sim é a parte reprodutora. O prótalo é hermafrodita, homonóico. O que é isso? Apresentam os dois sexos, tanto masculino quanto feminino. Ou seja, possui o anterídeo, que é uma região que vai produzir os gametas masculinos, anterozoide. Anterídeo, região, produz gametas masculinos, anterozoides. E o arquegônio, arquegônio também é uma região, só que agora do gameta feminino. Gameta feminino a gente viu que é a osfera, 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 tá? Nos quais se formam os gametas. A abertura do anterídeo ocorre pela presença da água, que provém de espirros de chuva ou do orvalho. Com a presença da água, a célula reprodutora masculina, o anterozoide, são liberados. Atingindo o arquegônio, que que era o arquegônio mesmo? Era onde estava guardado a célula reprodutora feminina, a osfera. Nadam até chegar na osfera. Fecunda e formam o zigoto. 2N. Claro que é 2N. É um N do anterozoide, que é a célula reprodutora masculina, e da osfera, que também é feminina. Juntou as duas. N com N deu 2N, uma estrutura, então, diploide 2N. Que vai se desenvolver e vai originar o esporópto. Por que o esporópto? Porque o esporópto, nesse cara, é a fase duradoura. O gametópto, que pra nós, já vimos lá em cima, é o prótalo, é só a parte reprodutora. Pois bem, na fase inicial do desenvolvimento, o estróbito se alimenta-se do gametópto. Então, além dele promover o seu desenvolvimento, ele serve de alimento. Ele não faz fotossíntese. Ele não tem como produzir. É o organismo autópto. Depois de passar a vida independente, o gametópto regride e desaparece. Ou seja, depois que ele não serve mais de alimento, depois que ele já liberou os dois esporóptos, formou os dois esporóptos, tanto masculino quanto feminino, ele acaba, obviamente, desaparecendo, acaba sumindo. No ciclo de vida das samambaias, nas samambaias, os esporos N são liberados e ao germinar, dão origem ao gametópto, que pra nós vai ser o prótalo. Essa região que vai conter aí esses organismos. E no mesmo prótalo, desenvolve-se os gametângios, tanto masculino quanto feminino. As células reprodutoras, tanto masculina quanto feminina. Na presença da fecundação, o anterozoide chega na osfera, forma o embrião e dará um novo esporópto, reiniciando o ciclo de vida. Ou seja, vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui a samambaia. Essa samambaia formou o soro, que é a presença, claro, das células reprodutoras, do esporo. Esse esporo rompe-se, claro, produzido por meiose. Esse esporanjo, esse soro rompe-se, caindo os esporos no substrato. Forma a fase gametópta, a fase que não é duradoura. A fase produzida apenas no período reprodutivo. Vai formar o quê? Vai formar a fase esporofítica masculina, que produz o anterozoide, que é a célula reprodutoras masculinas. E vai produzir o esporópto feminino, o anterozoide, que aí, obviamente, o arquegônio, perdão, o arquegônio. E aí, obviamente, vai produzir a osfera. Na união dos dois, formam o zigoto, o novo esporópto. Lembra, esporópto é a fase duradoura. Esse esporópto, ele se alimenta do gametópto e, obviamente, dá origem a um esporópto maduro. Fechou? Vamos ver outra situação. Eu tenho lá os esporóptos, eu tenho lá o esporanjo, caiu do soro os esporos. Forma-se quem é esse cara mesmo, é o prótalo. Esse prótalo vai dar origem ao gametópto, tanto masculino quanto ao gametópto feminino. O gametópto masculino produz o anterozoide, que é a célula reprodutora masculina. Na presença da água, esse organismo chega até a região feminina, até o gametópto feminino, onde ele pecuna. Forma o zigoto e vai dar origem ao esporo, ou a região esporofítica. O que ele fazia mesmo? Essa região esporofítica, ele vai se alimentar do prótalo e vai dar origem ao esporópto maduro, continuando todo o seu ciclo reprodutivo. Aqui, de novo, começamos. Tenho lá o esporópto, já tem formado os soros. Nesse soro, nesse esporanjo, ele abre-se, caem os esporos. Esses esporos, eles são jogados na terra, eles são liberados na terra. Mencionando essa situação, eu tenho a produção do prótalo. Olha o prótalo aqui, uma estrutura que a gente chama de gametópto. Gametópto, uma região que não é duradoura. Em cima desse gametópto, ele produz o gametópto masculino, que vai produzir, obviamente, o anterozoide, e ele produz o esporópto feminino, que vai dar origem à osfera. Da união dos dois, ocorre a fecundação. Fecundou, por divisão mitótica, dá origem ao novo esporópto. Lembrando que essa região, essa estrutura esporofítica, ela é, obviamente, a fase duradoura. Ela vai se desenvolver mediante os nutrientes do prótalo, Então, ele vai tirar o seu alimento do prótalo, e quando ela se desenvolve, tornando um organismo maduro, esse prótalo, ele some, ele é reabsorvido, ficando apenas o esporópto, que a gente sabe que é a fase duradoura. Beleza, galera? Fiz a análise aí dos três ciclos. Novamente, não é um ciclo difícil. Um ciclo, obviamente, que você vai ter que dar uma analisada aí nessa situação. Veja na parte superior, a parte de teoria. Dá uma analisada lá, para que você consiga realmente compreender esse ciclo. E não vou dizer que é mais difícil. Muda apenas algumas coisas, mas mediante aí a minha explicação, torna-se tudo mais fácil. Tá, Jóia? Eu que agradeço. Um bom estudo para vocês. Necessitando de algum auxílio, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.